Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui na Semento do Cosmo Vamos falar sobre essas leis divinas que conduzem todos nós para o melhor Vivemos sob o julgo da lei divina Sob as ordens do divino Em uma busca para a nossa evolução Aqui na Terra e neste momento tão importante Recebemos a permissão de sermos melhores, de evoluir e crescer como seres divinos que somos Através delas, destas leis e diretrizes divinas Aprenderemos e compreenderemos o nosso lugar no espaço, no universo divino do Criador Como seres que caminham para uma formação de obreiros destas leis de criação Este é um período conflitante, é verdade, intenso, repleto de novidades e situações Que trará à tona toda a condição real da vida que existe neste planeta A começar pela nossa própria vida Cada passo dado daqui para frente estará sendo vigiado pelo amor divino A fim de nos conduzir e educar a verdadeira identidade do nosso ser interior e nosso planeta Servindo de instrumento para a nossa evolução Nesta que será uma grande mudança para todo o planeta A Terra e nós, terrenos, temos necessitado de muitos aprendizados De oportunidades que mostrem o quanto somos grandiosos e capazes de sermos melhores Em nossa caminhada, na vida diária e nas escolhas que fazemos Sendo assim, a transformação de tudo a partir de nós Se torna de grande importância para o nosso despertar Quanto ao planeta, quanto nós que somos seres terrenos A nossa verdade e realidade na Terra, que pertence ao universo Sua força essencial e da essência e o nosso compromisso Como energia vivente no universo Nós temos um compromisso maior como planeta Terrenos Nós temos um compromisso de sermos pessoas lindas e maravilhosas Amáveis e principalmente sermos seres individuais A nossa individualidade complementa e agrega a energia vibracional do planeta O que nos leva a nossa missão quanto seres divinos terrenos Portanto, evoluir, crescer, aprender por meio desse impulsionamento das leis divinas e do amor divino Torna tudo mais forte em vibração Nos toca na alma, na fluência que nos liga como criações do divino Ou seja, somos o todo Somos fontes de uma única energia de amor e luz E que se destina somente ao bem e ao melhor de tudo Portanto, que todos possamos receber e aceitar esta oportunidade divina De mudar e transformar nossas vidas em algo melhor para o todo além de nós A gente agradece os amigos, o Cosmo, o povo do Egito A você por essa oportunidade Namastê Tchau, minha gente Tchau, minha gente Tchau